Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo! O meu nome é Eliana Severino E nesse vídeo vou te ensinar a fazer feijão branco com calabresa Quer aprender? Então vem comigo! Hoje vou passar uma receita deliciosa De feijão branco com calabresa Uma combinação perfeita que vai te deixar apaixonado Assista esse vídeo até o final para aprender o passo a passo da receita E depois preparar essa delícia para a sua família e surpreender a todos Mas antes dê um joinha nesse vídeo, compartilhe com todo mundo e inscreva-se aqui no canal Mas não se esqueça de ativar o sininho que fica aqui embaixo Para receber todos os vídeos aqui do canal e não perder nenhuma novidade Vamos à receita? Anota aí! Coloque em uma vasilha 500 gramas de feijão branco Cubra com água e deixe de molho durante a noite No dia seguinte, escorra a água, lave bem e adicione na panela de pressão Ferva bem uma linguiça calabresa sem a pele e cortada em rodelas Após, escorra a água e reserve Em uma panela, adicione 2 colheres de sopa de azeite ou óleo 4 dentes de alho amassados Meia xícara de chá de bacon picado em cubinhos E meia cebola média picada em pedacinhos bem pequenos Mexa e adicione a calabresa picada Deixe fritar até o alho ficar bem douradinho E despeixe tudo na panela de pressão Adicione 1 colher de sopa de sal e os temperos de sua preferência Estou usando 1 colher de café de chimichurri 1 colher de café de lemon pepper 1 colher de café de pimenta do reino E 1 colher de café de orégano Cubra com água quente Dê mais uma mexida E deixe cozinhar por 40 minutos Conte para mim aqui nos comentários Qual o seu nome E de qual cidade e estado você está me assistindo Para que eu saiba até onde os meus vídeos estão chegando E para que eu possa te mandar um beijo bem carinhoso E super especial no seu coração E os beijos super especiais de hoje vão para Glorinha de Rio das Ostras, Rio de Janeiro Super Toninho de Brasília, Distrito Federal Francisca Brito de Picos, Piauí Maria Aparecida Araújo de Uruçanga, Santa Catarina Carlinha Silva de Recife, Pernambuco E Zaza da França Olha que legal Meus amores Um beijo bem carinhoso E muito especial No coração de cada um de vocês Muito obrigada Por vocês estarem aqui Curtindo as minhas receitas Compartilhando É um imenso prazer recebê-los Sejam sempre muito bem-vindos O feijão vai ficar bem molinho Amasse um pouquinho Para que o caldo fique bem grosso Adicione uma colher de sopa de açafrão Para dar uma cor bem bonita no feijão Gosto de pôr um pouquinho de água Para dissolver bem antes de usar Mexa tudo e verifique se está bom de sal Se precisar, coloque mais um pouquinho Finalize com cheiro verde e já está pronto Já pode desligar o fogo e servir essa gostosura Combina super bem com arroz branco bem soltinho Hummm, que delícia Quem aí vai fazer esse feijão branco maravilhoso E depois voltar aqui para me contar o que você achou? Tenho certeza que você e todos da sua família vão adorar Porque esse feijão fica simplesmente divino Dê um joinha nesse vídeo e compartilhe com todo mundo Caso esteja chegando agora Te convido para se inscrever no canal E ativar o sininho que fica aqui embaixo Para ser avisado pelo Youtube Toda vez que tiver vídeo novo E não perder nenhuma receita aqui do canal A lista com os ingredientes dessa receita Está aqui embaixo na descrição do vídeo Depois dá uma conferidinha lá E mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção E um beijo enorme no seu coração Até mais E surpreender E depois fazer para a sua família Não, não Quem aí vai fazer esse arroz? Oh, arroz não Arroz não, feijão Para que eu saiba até onde os meus vídeos estão chegando E que E que Não, e que não Esquece